Olha, volta do Ricardinho à disposição, muito feliz de poder estar fazendo o que a gente gosta e de poder ajudar os companheiros. Até porque o Joinville já está no G4 da competição e esperava esse início tão promissor, Ricardo. Olha, a gente planejava isso, está trabalhando muito para que isso aconteça, a diretoria está dando todo o respaldo, a comissão cobrando bastante para que a gente possa sempre estar ali no G4, estar próximo, que é o grande objetivo do ano. E a gente tem a situação de quatro catarinenses no G4, é a força do futebol de Santa Catarina, Ricardinho? Olha, vários amigos meus, jogadores, dizem que o futebol catarinense é muito bom em vários termos, de dinheiro também, de questão da parte técnica, então isso mostra a força do futebol catarinense e com certeza para nós o maior objetivo é que a gente esteja entre os quatro. Capitão, está voltando, mas dessa vez com uma concorrência bem maior do que das outras vezes quando você voltava. Para fazer um time vencedor que quer subir, precisa ter muitos jogadores de qualidade, precisa ter um elenco forte porque há muitas mudanças e é isso que o Joinville está fazendo, está montando um grupo muito forte, é isso que independente de concorrência, o professor vai escolher sempre quem tiver melhor para a partida. Já mandou bem, e aí o tornozelo? Pois é, a gente está orando bastante para que esse ano agora seja sempre à disposição, sempre sem nem mais um tipo de lesão.